Eu nasci e moro em Santo André, que é uma cidade metropolitana de São Paulo, capital. Santo André, junto com São Bernardo e São Caetano, formam o ABC, região conhecida como o Polo Industrial Automobilístico. Inclusive, meu pai trabalhou por 29 anos em uma dessas fábricas. O ABC nos proporciona muitas opções de esporte de rua, mas também muita repressão da polícia. Meu nome é Giovanni Viana, tenho 16 anos e sou de Santo André. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL